Mas antes, meu boa noite aos participantes hoje, todos aqui no estúdio conosco. Quero agradecer a presença, dar boa noite ao Jefferson Bittecourt, ex-secretário do Tesouro Nacional e economista da Asa Investments. Boa noite, pessoal. Thaís Herédia e Caio Junqueira. Vamos lá, vamos dar uma espiada nessa bocanhada hoje do Congresso Nacional. Foi aprovado um projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, a proposta prevê meta de déficit zero, valor recorde em emendas e um cronograma para que o governo libere esse dinheiro para os senhores parlamentares. O repórter Pedro Teixeira traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Pedro. Tudo bem, William? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Essas emendas precisam ser pagas até o dia 30 de junho de 2024. Curiosamente, no ano de eleição, então, tem que liberar a grana do orçamento para que os parlamentares possam, de certa forma, ajudar nas campanhas municipais. Entre outros pontos, houve, inclusive, uma tentativa do deputado Guilherme Boulos, apresentando uma emenda na votação lá no Congresso da LDO, de mudar a meta de déficit zero, mas isso foi mantido pelos parlamentares, inclusive com o apoio do governo. Uma única emenda foi aprovada no texto que foi votado de forma simbólica pelos deputados. Os senadores pediram votação nominal, mas a votação foi bastante expressiva, 65 votos favoráveis e apenas três votos contrários. A emenda que foi aprovada pelos parlamentares, William, apresenta uma demanda que impede o governo de destinar verbas que incentivem a invasão de propriedades rurais privadas, cirurgias para mudanças de sexo em crianças e adolescentes, além da realização de abortos, exceto em casos autorizados por lei. Esta emenda tem uma questão específica, viu, William, porque foi apresentada pelo PL e foi aprovada tanto na Câmara como no Senado, o que mostra que o governo, em algumas pautas, principalmente pautas ideológicas, não tem maioria, a oposição tem maioria nestes casos. A LDO serve de embasamento para a lei orçamentária anual, que será votada na próxima quinta-feira. Normalmente, a LDO é votada antes do recesso do Legislativo em julho. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Volto com você, William. Obrigado, Pedro. Boa noite para você aí em Brasília. Jefferson, vou quebrar só um pouquinho o nosso ritmo e pegar as questões de contas públicas, política fiscal, um pouquinho adiante. O recado na guerra cultural dado por essas emendas enfiadas na LDO é muito claro. É um Congresso dizendo, digamos, batendo o pé forte no chão, dizendo para o governo o seguinte, guerra cultural é conosco. E duas questões, uma derrota dupla, vamos dizer assim, para o governo. Primeiro, a própria questão, como você colocou na abertura do programa, William, do avanço do Congresso, do Legislativo sobre os recursos federais, do orçamento, esse movimento começa em 2015, a gente já falou bastante dele aqui e hoje, com essa LDO, é ampliado. E a oposição bolsonarista mostrando força dentro do Congresso, de novo. Essas pautas, por exemplo, o impedimento de que verbas federais sejam destinadas àqueles assuntos ali mencionados. Por exemplo, uma emenda já está sendo apelidada de emenda MST. Isso daí passou com muita facilidade? Sim, sim. O que mostra que a vida também para o governo não está muito fácil. As pesquisas têm dito isso. A situação política, a força da oposição, o renascimento da oposição bolsonarista no Congresso Nacional, aquelas pautas anti-supremo. E essa, eles chamaram hoje de emendas ideológicas. Sim, emendas ideológicas. Eu prefiro chamar de guerra cultural porque me parece que o âmbito é muito mais amplo ainda que simplesmente com a entidade ideológica. Sim, é surpreendente. Foi um movimento surpreendente. Inesperado. Não estava se esperando, não estava se falando disso. E, de repente, foi aprovado. Claro que tem chance de reversão depois, pode cair, isso pode não perdurar, mas o movimento político mostrou força. Vamos virar um pouco para o lado da economia, Jefferson. Nós temos aí um avanço significativo do legislativo em cima, eu já diria, da própria execução do orçamento. É quase uma contradição em termos. O nome executivo é de quem executa. O legislativo agora, digamos, traz para si a execução. 20% do orçamento discricionário é bastante dinheiro, em termos relativos, evidentemente. É quase um quarto do orçamento. Na verdade, o Caio falou bem, o que aconteceu hoje com a LDO foi a coroação de um processo que começou com um orçamento secreto. O que acontece? A PEC da transição, ela deu um passo adicional no sentido de dar mais emendas e não só dar mais emendas. Porque, na verdade, o que a PEC da transição fez foi pegar lá a decisão do Supremo, que julgou o orçamento secreto inconstitucional e dividir aquele valor em dois. Uma parte era para a RP2, que é o custeio dos ministérios, mas era marcado como emenda. Então, o ministério executava, mas sabia que estava executando uma emenda de um parlamentar. Mas a discricionalidade, para lá dos acordos políticos, era toda do ministério. Mas teve um aspecto, metade do que era a emenda do orçamento secreto foi constitucionalizada como emenda individual. A gente tem que lembrar que a gente saiu de emendas individuais de 1,2% da receita corrente líquida para 2% da receita corrente líquida. Então, um pedaço da emenda de relador foi cristalizado da Constituição. E o outro pedaço, que era esse RP2, que esse ano foi executado como RP2 no custeio dos ministérios, hoje virou emenda de comissão. Essa emenda de comissão que foi incluída nessa LDO, mas de uma maneira mais formalizada do que era o orçamento secreto. O orçamento secreto tinha, ele era decidido nos dois, três anos que ele existiu, ele era discutido ali entre o Executivo e o Legislativo e se fixava o número. Agora não, aquele pedaço que sobrou do orçamento secreto está com um percentual fixo de 0,9% da receita corrente líquida. Então, o ano que vem, não vai ter discussão sobre quanto vai ser as emendas de comissão. Ela vai partir de 0,9% da receita corrente líquida. Agora, como é que ficam as discussões, Thais, sobre políticas públicas? Evidentemente que nenhuma política pública pode perdurar ou sequer ser iniciada sem ter uma dotação orçamentária. E o que a gente vê é o Legislativo trazendo para si esse tipo de formulação, alguma instância que centralize esse tipo de coisa ou cada um faz o que quer? Tem algumas obrigatoriedades ali como destinação para a área da saúde, mas o que na área da saúde? Eu quero chamar a atenção aqui para essa questão da política pública, William, do seguinte ponto. Nós já vimos até aqui no WW, especialistas dizendo, olha, mal não faz, às vezes o parlamentar tem uma noção melhor da necessidade do seu reduto eleitoral, enfim. A questão é que o Brasil é um país de muita ineficiência de alocação do recurso público. E essa pulverização, ela tende, no longo prazo, a aumentar essa pulverização e, portanto, aumentar a ineficiência ali da execução do orçamento, mas a ineficiência da política pública. E tem uma outra questão política aqui, que é o seguinte. O governo que venceu e que, portanto, assume o poder executivo, venceu o programa político dele, o programa de políticas públicas dele. Então, quando você tem o Congresso Nacional avançando sobre essa execução, você também enfraquece o reconhecimento das urnas do governo, gostemos dele ou não, critiquemos ele ou não, do governo que venceu as eleições. Então, acho que tem um fundo político aqui importante. E o último ponto que eu quero tratar, que também tem um fundo político, é que a discussão da LDO, ela sempre se deu com o mínimo de barganha. Na medida em que o Congresso Nacional foi avançando, de 2015 para cá, a barganha continuou a depender da fragilidade do governo e não do interesse do governo. 2015 é a emenda impositiva por causa da fragilidade de Dilma Rousseff. 2019, as emendas de relator e a disparada das emendas individuais por causa da fragilidade de Bolsonaro, que não tinha base no Congresso Nacional. E 2023, a LDO é aprovada por causa da fragilidade do governo, que precisava manter a meta zero, que precisava garantir um limite para o bloqueio das verbas, que precisava garantir dinheiro para o PAC. Então, não é mais sobre a política que venceu ou o governo que venceu a eleição. É sobre a fragilidade do governo de plantão e o avanço da política. Ela fez uma análise política para o nosso analista político. Não, eu acho isso sensacional. É impossível falar no Brasil de economia sem falar de política e vice-versa. O Jefferson também estava trafegando nessa área. Eu tinha até um ponto sobre o que a Thais estava falando, que é, assim, todo esse avanço do Congresso é execução orçamentária sem responsabilização. Assim, eu acho que uma hora o Brasil vai ter que repensar essa questão de que o Congresso tem um poder muito grande sobre o orçamento e não tem responsabilizações. Boa. Caio, a que distância nós estamos desta possibilidade? Porque é óbvio, não há comparação internacional com o que aconteceu hoje. É um processo que você mesmo descreveu lá, a origem dele lá atrás, já lá se vão quase 10 anos, mas, de fato, nunca antes nesse país, eu não estou fazendo gozação, não, nunca antes nesse país se viu isso, abocanhou um pedaço enorme daquele dinheiro que existe ali para gastar como quiser. A que distância que a gente está de uma treta severa sobre isso? Não, William, assim, eu tenho só uma pequena divergência. Se eu acho a situação do Lula 3, comparativamente com os três antecessores, diferentes em termos de relação com o Congresso Nacional. A Dilma tinha uma situação econômica que acabou levando também à queda, o Temer teve duas denúncias e o Bolsonaro teve 130 pedidos de impeachment. Então, os motivos que levaram esses três presidentes a entregar o orçamento para o Congresso são distintos da situação de hoje, de 2023. A situação de hoje, eu noto que o governo Lula, é um presidente em terceiro mandato, o governo Lula 3, ele até tentou enfrentar, mas ele fez uma avaliação política que era difícil, ou quase impossível, tanto que a disputa na Câmara dos Deputados, ele entrega para o Arthur Lira, eles até pensam, sonham, pô, dá para tirar esse cara daí? Não dava. E aí resolvem fazer uma composição. Eu acho que tem uma diferença das motivações. Mas eu acho que a dúvida da Thaís continua ali, hein, Caio, reagida a você. Como que você explica, então, que esse governo, que está na mão de um presidente, com a experiência que o Lula tem, se deixa abocanhar dessa maneira? A alternativa era pior. A alternativa era o precipício. Acho que tem a questão da alternativa ser pior, mas tem também o quanto o Congresso já tinha avançado. Sim, sim, sim. E aí, tudo dá ré. Sim, ele se depara com uma situação... Para trás, o Congresso não ia andar. Ele é de uma situação, de uma relação executiva e legislativa dos três presidentes frágeis, politicamente, anteriores. Isso é fato. Outra coisa, eu não criminalizo emenda parlamentar, eu não gosto, claro, tem toda essa questão de impacto em política pública. Agora, ainda assim, o governo, você vê o presidente da Câmara, Arthur Lira, vira e mexe, o Congresso fala da necessidade de cortar na carne, de cortar custos. E o governo não faz isso. Porque o governo conseguiria, de alguma maneira, encontrar mais recursos, cortando na própria carne ou fazendo algum outro movimento. Ele não faz. Emendas parlamentares, não necessariamente elas são criminalizáveis. As emendas PIC, sim. Mas acho que a questão não é a gente dar a emenda parlamentar um aspecto pejorativo, uma conotação totalmente pejorativa. Mas examinar quem é responsável pelo quê. Num arranjo no qual, se a gente olhar para 2023, e queria saber se vocês veem da mesma maneira que eu. 2023, se a gente, digamos, elencar as grandes características do ano, os fatos relevantes do ano, do ponto de vista institucional, esse avanço do Congresso em cima do Executivo, a gente não tem nos livros de história política brasileira. Nós vamos chegar aonde? Eu acho que dentro do que o Caio falou, de como o Congresso foi avançando, em que situações ele foi avançando, talvez essa agora seja a mais preocupante. Porque foi assim, não era porque estava fraco o governo, era simplesmente porque o Congresso já estava suficientemente forte a ponto de fazer um presidente que não era fraco ter que aceitar aquela situação. Inicial quase, o movimento. Exatamente, inicial. E é isso que, assim, eu tenho a percepção de que o nosso Congresso, desde 2015, busca o semipresidencialismo e às vezes busca mais rápido e às vezes busca mais devagar. E um caminho que ele está encontrando mais rápido é via orçamento. Eu também, assim, o que eu estava falando da responsabilização do Congresso, assim, é responsabilidade pela qualidade da execução da emenda, não é, assim, que há uma nuvem de suspeitas sobre as emendas. Não, mas a questão é a seguinte, bom, qual é a política pública? Qual é a política pública que está por trás disso? Qual é a continuidade da política pública? Eu coloco a emenda esse ano e vou fazer uma ponte que demora cinco. Eu vou colocar todos os outros cinco anos de emenda para construir a ponte? É, agora tem um dado que é interessante. Eu vou só inaugurar a pedra fundamental, botar a minha placa e depois desaparecer. Só continuar aqui o que o Jefferson está dizendo, que eu acho que é super importante, que é o accountability, que é um tema que a gente trata bastante aqui. Quem responde pela má versação do dinheiro público é quem está no poder executivo. É o CPF lá do cara, da cadeira que o Jefferson já ocupou, que é o secretário do Tesouro Nacional. Então, o sujeito que vai aplicar o dinheiro, que às vezes vai fazer sentido para a paróquia dele, não é o cara que vai se responsabilizar pela contratação da obra, se aquela obra deu certo ou se não deu, se ela vai ter continuidade ou não tem. Então, não é uma criminalização da emenda e tal. É, em última instância, do interesse, da forma como se gere a coisa pública e do interesse da sociedade brasileira, a falha está em todas as pontas do processo. Eu só colocaria que muita, grande parte das emendas parlamentares, elas são destinadas sim para políticas públicas, para a saúde, para o SUS, para a educação, para a obra. Nem toda emenda, é inclusive interessante a gente já traz esses dados, mas nem toda emenda é para a pracinha, é para a movimentação da rua. Para o show do conjunto de música popular. Exatamente, acho que depois eles acabaram proibindo isso. E tem um dado que, a despeito disso, há políticas públicas sendo gestadas, não estou falando só em Brasília. Você questione-se ou não, você tem um programa, tem o PAC, o novo PAC, que mais da metade é dinheiro privado. Queira-se ou não, teve uma reformulação de Bolsa Família. Queira-se ou não, gosto-se ou não, tem um programa habitacional em curso, revitalizado. Então, você tem ali, e muito dessas políticas públicas, elas vêm com dinheiro privado também. Deixa eu só colocar para a gente amarrar esse trecho antes de ir para o break, a gente vai continuar falando de economia. Que condições tem o governo de reagir? Bem difícil. Num presidencialismo de coalizão, o Congresso, é difícil pensar em um Congresso retroagir. Eu acho que o governo tentou os caminhos mais sutis, do tipo, olha, eu abro aqui, o meu cardápio de programas para receber as suas emendas. Mas, assim, o parlamentar, ele quer, e isso eu posso dizer que eu ouvi diretamente de parlamentares, não, eu quero discutir qual é o cardápio. Eu não vou pegar a minha emenda e colocar direto no seu cardápio. Eu quero sentar contigo e decidir o que vai ter nesse cardápio. E aí, no caso do PAC, isso é uma dificuldade, porque foi concebido por um grupo muito restrito de pessoas e aí eu acho que isso foi fundamental para o Congresso não comprar essa ideia de pegar suas emendas e colocar no PAC. Então, assim, eu acho um processo difícil retroagir nesse tamanho de espaço que já foi conquistado em termos de emenda. Então, para amarrar esse trecho, Caio, tem essa observação que você acaba de fazer é vital para você como repórter, para nós, como repórteres políticos, que é a seguinte, se a gente considera o que a gente começou nesse segmento do WW, na votação da LDO enfiaram ali um monte de pautas, vamos chamar assim, ideológicas, eu prefiro chamar de guerra cultural, enfim, são pautas que não têm nada a ver diretamente com orçamento e tudo a ver com, digamos, valores ou propostas políticas e tudo mais. Quanto que essa mistura, é simplesmente isso que acaba acontecendo no Congresso, vai votar uma coisa, sai outra. Ou é algo mais amplo, Caio, de contestação da capacidade do Executivo de levar adiante uma agenda política para o país? Nossa, William, muito difícil de te responder, mas vamos lá. Bom, primeiro, eu não vejo saída a não ser uma composição Executivo-Legislativo, que acredito que este governo está tentando fazer, ainda que abrindo o governo e o orçamento para uma execução conjunta. Tem muita gente chamando de parlamentarismo orçamentário, o que está em curso. Não vejo saída no curto prazo. E eu sempre me questiono isso, né? Em que momento que o Executivo vai retomar o poder? Porque de 88 a 2015, era o presidencialismo de coalizão, era o Executivo que mandava. Eu lembro que eu estava lá no Congresso, eu era setorista de Câmara. Era assim, barbada. O governo mandava uma medida provisória, era aprovada, estabilidade, sem crise nenhuma. Esse mundo acabou. Esse mundo acabou. Enfim, agora, se o mundo de um hiperpresidencialismo que a gente viveu até 2015 se rompeu e virou um parlamentarismo orçamentário, em algum momento isso pode ser retomado, de alguma maneira também. Mas hoje, um presidente esperto, ele não teima em enfrentar isso. Porque se ele teimar em enfrentar, ele vai se dar mal. Ainda mais um ambiente polarizado de política brasileira, ainda mais num momento em que este governo, pelo menos, já começa uma boca de jacaré, né? De ter uma reprovação maior do que aprovação. Ele não quer se arriscar com crise política. Ele vai optar por compor.